Gente, vamos agora com o nosso quadro Maternidade em Foco. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 4399-49171. E hoje no Maternidade em Foco, o Dr. Silvio Moura, que é médico ultrassonografista, traz resposta para a pergunta da nossa telespectadora. O que o ultrassom perfil bifiofísico fetal avalia? Vamos conferir? Perfil bifiofísico fetal. Esse é um exame que o médico pede geralmente a partir de 32 semanas. É um exame para avaliar o bem-estar do neném. São cinco parâmetros avaliados no perfil bifiofísico fetal. Um é o tônus fetal, para ver se o neném tem uma boa postura, se ele está bem flexionado, se ele faz movimentos de extensão, flexão, com o tal neném dentro da barriga, de torção ali. Outro é os movimentos fetais. O movimento fetal é o movimento de braço, de perna, movimento de cabeça, de tronco, se abre a boca. E os movimentos neném. Terceiro, movimentos respiratórios. Dentro da barriga, o neném não respira. Todo o oxigênio chega para ele através do cordão umbilical. Então o neném fica bem tranquilo. Quando o neném está tranquilo, o neném está tranquilo ali. Porém, a gente consegue ver os diafragmas se movimentando. Você vê as costelinhas mexendo e o diafragma subindo e descendo. Faz um movimento respiratório mesmo. Inclusive, interfere no doper. A gente consegue ver os movimentos fetais no doper também. O quarto é a quantidade de líquido amniótico. O normal é entre 8 a 18. Então se está aumentado ou o prisma inspeia diminuído, o líquido amniótico, pode ter algum problema. Ou problema para sentar ou problema no neném. E o quinto parâmetro é a cardiotografia, que vê a frequência cardíaca do neném. Como ele está. Tem que se enxergar a aceleração. Quando o neném mexe, o coração acelera. Quando ele fica mais deposo, ele dá uma diminuída. Ou se eventualmente tem alguma desaceleração. Enfim, ele vê o sistema nervoso, entre atos do neném, através da cardiotografia. Então, o perfil biofísico fetal, ele é avaliado 5 parâmetros. Movimentos fetais, o tônus fetal, movimentos respiratórios, a quantidade de líquido amniótico e a cardiotografia.